Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você e a todo mundo. Vamos começar essa sexta com boas notícias. Que bom, né, que podemos, porque hoje o Instituto Butantan anunciou que vai pedir autorização já nesta sexta-feira, a Anvisa, para iniciar testes com uma vacina nacional contra o coronavírus, a Butanvac, assim batizada, que seria produzida com tecnologia 100% nacional e com uma metodologia parecida com a da vacina contra a gripe do próprio Instituto Butantan. Butantan que está produzindo a Coronavac em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Esse pedido deve ser encaminhado hoje a Anvisa, mas essa semana o Butantan já havia recebido autorização também para iniciar testes em humanos de um soro que o Butantan já vem testando desde o ano passado, produzido a partir de plasma de cavalos. Mas em relação à vacina, o Butantan espera produzir 40 milhões de doses, caso haja autorização da Anvisa, já neste ano de 2021. A Polícia Federal faz buscas e endereços ligados à aviação Saitur, em Belo Horizonte. A corporação investiga se empresários do setor de transporte foram vacinados ilegalmente contra a Covid. A operação Camarote apura a suposta importação e administração irregular de vacinas. A suspeita é que houve importação irregular de doses da Pfizer em recepção e tem vídeos no Estadão que você pode acompanhar com a vacinação de algumas pessoas em uma garagem dessa transportadora. A pandemia continua avançando e abatendo recordes. O mais recente é o de novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Chegou a quase 100 mil, de acordo com dados do consórcio de imprensa, e até passou de 100 mil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a uma pequena divergência por causa dos horários de coleta desses resultados, junto às Secretarias Estaduais da Saúde. Foram mais 2.639 mortes nas últimas 24 horas, passamos dos 303 mil mortes. E diante desse avanço todo da pandemia e de hospitais lotados e de um baixo índice de isolamento social, algumas cidades, as maiores cidades do país, adotam um feriado prolongado de 10 dias. Estamos falando de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Isso impacta cidades do entorno, Niterói, o Rio e o ABC também, e até cidades do interior e do litoral, que a partir desses feriados de 10 dias estão instalando barreiras para impedir que turistas paulistanos, por exemplo, se dirijam ao litoral. O ex-presidente Michel Temer avalia positivamente a criação de um comitê anti-Covid pelo governo nessa semana, mas propõe um freio de arrumação de Bolsonaro em relação à política de vacinação. Em entrevista à Rádio Dourado, do Grupo Estado, Temer disse que só não recua o ditador e sugere que o presidente seja vacinado como exemplo. Temer, cotado inclusive para assumir o Ministério das Relações Exteriores de Ernesto Araújo, disse que não houve convite, que não pense em 2022 e que, por enquanto, só é candidato à segunda dose da vacina contra a Covid-19. No esporte, destaque por um jogo de hoje da Copa do Brasil, do Corinthians, com o Retro, o Retro é um time de Pernambuco, mas o Corinthians passou a semana no Rio de Janeiro, porque no estado de São Paulo não podem ocorrer jogos por causa da fase emergencial da pandemia. Pelo Paulistão, o Corinthians jogou em volta redonda no Rio de Janeiro, ganhou do Mirassol de 1 a 0 e hoje, pela Copa do Brasil, enfrenta o Retro em Saquarema. E não há mais jogos previstos, por enquanto, de times paulistas com essa decisão de proibir jogos no estado de São Paulo. O Campeonato Paulista está parado, pelo menos, até o fim do mês. Ao ignorar as desigualdades raciais sistêmicas que dominam as áreas de TV e cinema, Hollywood deixa de ganhar 10 bilhões de dólares ao ano. Essa é a conclusão de uma consultoria da McKinsey, que, pela primeira vez, voltou a sua atenção para a escassez de representação negra e, ao contrário de outros estudos, também propõe uma série de medidas que contribuirão para uma nova estrutura no setor. Também, nesse fim de semana, na quarentena, o Estadão traz sugestões de programação para você assistir via streaming, no conforto da sua casa e também na segurança do seu lar. Neste, The Neste, estrelado por Jude Law, é um dos destaques dessa semana. Estes e outros assuntos você acompanha nesta sexta, nas plataformas do Estadão. Ótimo fim de semana. Até segunda. Até segunda. Fique em casa.